Bom dia família linda em Cristo Jesus, Vinícius do canal Mundo Precisa Mais de Deus e mais um devocional diário para você. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal caso ainda não seja inscrito e acione o sininho para receber a notificação quando eu postar novos vídeos. A palavra de hoje é satisfeito com a graça todos os dias e a passagem que eu queria partilhar está em João 6 versículo 35 que diz, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Meu amado irmão e irmã, eu quero encorajar você a fazer da escuta das boas novas de Jesus uma prioridade diária em sua vida. Olha só, eu sei o quão louco são os nossos dias, muitas ocupações, muitas coisas a fazer, mas quando o dia termina e não ouvimos nada sobre Jesus, nos sentimos vazios, estressados, preocupados, com medo e deprimidos. Meu irmão e minha irmã, Jesus ele é o pão da vida e a água viva. Não importa o quão ocupados nós estejamos, é prudente não negligenciar alimentar-se da sua pessoa. Eu sei que no natural isso pode soar até de uma forma simples. Você pode estar se perguntando, como simplesmente ouvir sobre Jesus pode mudar as coisas em minha vida e minhas circunstâncias, Vinícius? A verdade, meu amado, é que as coisas de Deus realmente não são complicadas. Pense só na mulher que sofreu hemorragia durante 12 anos. Simplesmente ouvir sobre Jesus e a sua graça fez com que ela tivesse tanta esperança, tanta fé e tanta coragem que ela foi capaz de receber a cura pela qual ela havia começado a crer. Então não subestime o poder de ouvir sobre Jesus apenas porque parece simples. Existe um belo versículo lá no Salmo 90, 12 que diz assim Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Então você quer saber o segredo de contar os dias e não permitir que um único dia da sua vida seja desperdiçado? A chave é encontrada no verso 14 do Salmo 90 que diz Ó, satisfaça-nos desde cedo com a tua misericórdia. Olha só, a palavra misericórdia aqui é a palavra hebraica Rezet, que significa a graça de Deus. Deus está nos dizendo para ficarmos satisfeitos todos os dias com a sua graça. E eu sugiro que antes de fazer qualquer coisa na sua vida, olhar seu celular, ler um jornal, tomar café, verificar seus e-mails, seu WhatsApp ou fazer um telefonema importante, comece o dia com Jesus e fique satisfeito com a sua graça. Você pode ler um devocional sobre a graça de Deus ou escutar esse devocional que eu faço todos os dias, alimentar-se do amor do Pai, meditar na sua graça, ouvir uma mensagem que é sobre Jesus e abrir a sua carta de amor, a Bíblia, para você. A Bíblia é uma carta de amor escrita especialmente para nós. Aí você pode falar assim, mas Vinícius, minhas manhãs são uma loucura. Quanto tempo eu passo fazendo isso, Vinícius? Quanto que eu devo ler, ouvir ou orar? Meu irmão, minha irmã, a chave é não ser legalista sobre isso. Se amanhã não funcionar para você, encontre um horário que melhor se adapte à sua programação. Pode ser durante a hora do almoço ou antes de ir para a cama. O princípio chave aqui é estar satisfeito diariamente com a sua graça. Alimente-se nele até que o seu coração esteja cheio e satisfeito com a sua graça. Pegou a chave? Não é realmente sobre a duração ou quanto tempo, mas o seu nível de satisfação. Então, desfrute da presença de Deus diariamente. Ele adora ter um relacionamento com você. E Ele deseja encher o seu coração com a sua graça, com a sua paz, com a sua sabedoria e com a sua alegria. Que esta palavra tenha falado profundamente o seu coração. Vamos orar. Senhor amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. Pelo privilégio de acordarmos, abrimos os olhos e viver mais um dia na Tua presença. Mais um dia para honrar e glorificar o Seu nome, Senhor. Consagramos esse dia a Ti, Senhor. Usa-nos para que a Tua vontade seja feita, Papai. Muito obrigado. Gostaria também agora de orar a oração que Jesus nos ensinou para começarmos este dia. E também ler os Salmos 91 e 23. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. E nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Amém, amém, meu amado irmão, minha amada irmã. E não deixe de compartilhar este devocional para alcançar mais vidas. Dê o seu like também. E além disso, faça o seu comentário abaixo do vídeo. Essas movimentações no vídeo fazem com que o YouTube reconheça que o vídeo é bom. E ele entrega para mais pessoas e mais vidas serão edificadas. E nunca se esqueça que a verdade da obra consumada da cruz pode mudar a sua vida radicalmente. Tenha um dia incrível na presença viva do nosso Deus. Te amo em Cristo Jesus. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição deste vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.